Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu estou aqui para falar sobre os rumos do canal em 2019. Eu tentei fazer duas transmissões ao vivo ali e não deu, então estou fazendo essa gravação aqui para comentar qual é a minha ideia para 2019, o canal do professor Viegas. E também mostrar aqui o blog que eu criei para o quadro Café com o Professor Viegas, que foi o quadro que eu iniciei esse ano, esse ano de 2018, o ano que passou, agora nós já estamos em 2019. E para falar então como é que eu vou seguir com as novas entrevistas. Até então eu só fazia as videoaulas de matemática, de física, de estatística, mas então agora no final do ano eu resolvi inovar e apresentar um quadro um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo, que eram só as videoaulas. A verdade é que a concorrência nessa área de ensino de matemática principalmente é muito grande. Então o que acontece? Tu perde um tempão editando vídeo e tal e acaba dando dez visualizações só. Então nem é uma questão de ficar preocupado com a questão de visualizações para monetizar, para ganhar, de repente, um determinado valor, porque quem é youtuber sabe que está muito difícil ganhar algum dinheiro com o youtuber. A gente mais gasta do que ganha, mais investe do que tem retorno. Então não é por isso, na verdade. A verdade é que quando tu produz um vídeo, tu quer que esse vídeo seja visto. Não adianta nada produzir, ficar horas preparando um roteiro, porque no meu caso faço os slides e depois eu gravo esses slides em função do que eu fiz. E depois editando, aí o vídeo fica renderizando um tempão. Eu uso o Camtasia, que é o editor de vídeo, e fica com o computador travado lá horas e horas renderizando. Um vídeo que de repente depois vai ter doze, treze minutos, e aí tu vai olhar lá, uma semana depois, duas semanas, tem dez visualizações só. Então é bem frustrante isso. E eu estava me focando mais, primeiro focando nos exercícios, no tipo de vídeo, vídeo aula, para os conteúdos que eu trabalho com meus alunos em sala de aula, até para eles terem material. O objetivo principal quando eu criei o canal era esse. Era disponibilizar, tem o blog do professor Viegas também. Então era disponibilizar esses vídeos lá no blog para quando os alunos perdessem uma aula, ou não entendessem bem o conteúdo, que ele pudesse rever lá nesse meu blog. E no canal também, né? Mas eu consegui atingir todos os objetivos aí de fazer todos os vídeos, as vídeo-aulas, os conteúdos que eu estava trabalhando em sala de aula. E depois que eu comecei a fazer mais vídeos de conteúdos ligados à área de matemática financeira, estatística, né? Até um vídeo que eu fiz de matemática financeira, né? Para juros compostos, é o vídeo que mais teve visualizações, que está crescendo mais rápido, né? Está aumentando o número de visualizações mais rápido. Então até pretendo dar continuidade para esse vídeo. Eu fiz a parte 1, né? Então pretendo fazer outros vídeos também. E depois eu comecei a resolver os exercícios do Enem 2018 e postar as resoluções, né? Também foi bem decepcionante porque teve poucas visualizações, né? Então é uma época que o pessoal não está preocupado muito com o Enem. Vou deixar se preocupar um pouco, um mês, dois antes de ocorrer o Enem 2019, né? Então eu acho que eu vou dar uma freada aí na produção de vídeos do Enem, né? Vou seguir resolvendo os exercícios e vou até, de repente, gravar os vídeos, mas vou deixar para postar mais perto de quando chegar o Enem 2019, né? E dar continuidade, então, para as entrevistas, né? Embora as entrevistas sejam mais focadas em professores e alunos da Escola Técnica Estadual do UFAJ, que é onde eu leciono, né? No estado. Talvez tenha aí uma visão mais micro e não macro, né? De atingir os seguidores aí. Ah, Bebite não vai ter muito interesse de olhar esses vídeos porque é um... Tratando mais de assuntos relacionados à escola. Mas é sempre bom lembrar que, assim, eu tenho convidado professores de várias áreas, né? Professor, por exemplo, eu convidei o professor Ulisses Borba, que é um professor de História. Então, ele fez vários comentários relacionados à História. Então, nesse sentido aí, é interessante de que outras pessoas possam assistir também, que, de repente, tenham uma informação que seja relevante, né? Eu convidei também o ex-aluno, o Joseph Mike, que é um haitiano, né? E eu entendo que a entrevista dele não é de interesse só de quem é da escola, e de interesse do público em geral, porque ele faz comentários sobre a história do Haiti, né? Sobre... Primeiro, ele faz um comentário inicial ali sobre a guerra civil, e depois toda a situação que eles passaram, né? Do terremoto, né? E também sobre o livro de poemas dele que ele está divulgando. Então, é um assunto de interesse mais global, né? Então, também, nada impede de quem não seja aluno da Escola José Feijó que possa assistir também os vídeos, né? E me ajudar a compartilhar e curtir, né? Se inscrever no canal. Eu não tenho... Eu não tenho o costume de pedir muito nos meus vídeos. Eu coloco lá no final por inscrito. Às vezes, eu não gosto muito de ficar... Parece que você está apelando, né? Mas eu tenho pesquisado aí sobre o crescimento dos canais, e uma das indicações que se faz é que o youtuber tem que fazer esse apelo. Eu vejo youtubers renomados aí com canais considerados grandes, né? Com mais de 100 mil inscritos, E que no início do vídeo sempre faz, né? Inscreva-se no meu canal, não deixe de curtir e tal. Então, eu acho que eu, como canal pequeno, também vou ter que fazer isso. Não tem jeito, mas... Eu acho meio complicado, né? Eu prefiro fazer o trabalho, gravar o vídeo e tal. E não me preocupar tanto com essa parte. Mas, infelizmente, isso também faz parte do trabalho do youtuber aí. Fazer essa apelação aí, né? Pedir para o pessoal se inscrever, então, no canal do professor Viegas. Não deixar de curtir os vídeos. Uma coisa que é muito importante, né? É que o pessoal, para ajudar aí, que gosta do canal e tal, Compartilhar nas redes sociais, né? Eu tenho tentado compartilhar no YouTube. Eu já criei duas páginas do YouTube relacionadas ao canal. Uma é o blog do professor Viegas no YouTube. E agora também tenho o café do professor Viegas no YouTube. No YouTube, não, desculpa. No Facebook. Tenho o Twitter. Tenho o Instagram. LinkedIn também. Então, assim, eu estou compartilhando todas as redes sociais, né? Para ter o máximo possível de retorno desse trabalho.